Tô aqui em Curitiba, tô rato de fome, mas tô com barriga nos costas. Mas olha aí, rapaz, um pitiçaria, pouco bom, né? Dono de dia, pitiçaria, de certo zarado, pia velho, né? E que ambiente bonito! Mas quero comer de vazar, pôs orelha. Dono de dia, dono de dia, significa presente de Deus, mas que nome bonito! Mas já sei o que que vou comer. Ô garçom, é? Pois não? Pois então, pra começar eu vou querer esses dois pitiçaria aqui, sabe? Um calzone e um lasanha. Pouco ligeiro, senhor! É, aqui a gente faz o possível para melhor agradar o cliente. Nossa, mas o senhor é rápido pra comer também, hein? É que a gente tem que ficar à altura do atendimento também, né? Agora me vem um sobremesa. Tá na mão. Nossa pizza de sorvete com chocolate. Já é bom comer quando a gente tá com fome, né? Olha lá, o jeito dessa mesa. Parece que foi feito de um bife de carne. Não. Obrigado.